O governo americano tá com a proposta de dar 2 mil dólares pra cada cidadão americano por pelo menos 6 meses, até que a taxa de desemprego fique acima de 40%. Quando você ouve uma notícia dessa, você fala assim Pô, Estados Unidos é top, hein? O país é rico, o país tá dando grana pro povo, porque o povo tá precisando. Queria eu morar nos Estados Unidos, aqui no Brasil eu tô ganhando 600 dólares e a gente tá me matando pra tentar pegar os 600 dólares no banco. Parece boa proposta, não parece? Soa boa, né? Pô, quem que não gostaria de ganhar 2 mil dólares por mês sem ter que fazer nada? Só por ser cidadão americano. Mas eu não acho que essa proposta seja boa. Eu vou falar pra você o porquê que eu não acho. Se você discordar de mim, você coloca aqui no comentário abaixo. A gente vai começar uma discussão saudável aqui nos comentários. Mas o que que tá acontecendo, tá? Vamos começar do começo. A gente já recebeu o primeiro estímulo, o auxílio do governo, o auxílio emergencial, que foram 1.200 dólares por cidadão americano e mais 500 pra cada dependente, cada filho. Então, uma casa que tem pai, mãe e filho, 2.900 dólares. E foi uma vez só. Colocou na nossa conta, na nossa conta bancária, uma vez só e acabou. Agora, o que eles estão querendo fazer, essa nova proposta, é pra ter 2.000 dólares por mês, todo mês, por pelo menos 6 meses, até que a taxa de desemprego esteja acima, enquanto a taxa de desemprego esteja acima de 40%. Por que que isso é ruim? Porque é a mesma coisa, na minha opinião, é a mesma coisa que você fala pra um filho assim, ó, eu vou te dar mesada até que você arrume um emprego. Você acha que o filho vai querer arrumar um emprego? Daí a pessoa fala assim, ah, mas ninguém consegue viver com 2.000 dólares, né? Porque 2.000 dólares, aqui nos Estados Unidos, 2.000 dólares por mês é quase nada. Ninguém consegue viver. Mas tem um porém, é pra cada cidadão americano. Então, uma família que tem duas pessoas, elas estariam recebendo 4.000 dólares. E essas pessoas também se qualificam pro unemployment, pro auxílio-desemprego, que é 600 dólares por semana. Então, 600 dólares por semana, vezes 4, que são 4 semanas, 2.400. Então, que 600 dólares é o máximo, né? Mas vamos colocar que eles vão pegar o máximo. Vamos colocar que eles vão pegar 2.000. Então, é 2.000 do marido, 2.000 da mulher, do auxílio. Porque esse auxílio, ele não tem nada a ver. Tá até na proposta falando que esse auxílio é adicional ao auxílio-desemprego. Você recebeu o auxílio-desemprego, não te desqualifica desse auxílio. Então, 2.000 do marido, 2.000 da mulher. Mais 2.000 do marido, né? Que a gente arredondou pra baixo aí. Então, o marido vai receber 4.000 e a esposa mais 4.000. Então, a gente tá falando de 8.000 dólares por mês, sem ter que fazer nada. Quem que vai querer, quem que vai querer sair de casa pra procurar um emprego, se ele pode ficar em casa e a família vai ganhar 8.000 dólares. E ele pode fazer um bico aqui e ali, por fora, ganhar um dinheiro extra, não ter que pagar imposto e afundar o governo. Porque daí, quando você tá desempregado, você ainda pode receber a EBT, que é o food stamp, né? Que é o auxílio pra refeições, pra família. Então, você recebe aí, eu conheço gente que recebe, tipo, 400, 500 dólares por mês pra fazer compra. Então, ele não vai ter que gastar nada, porque o governo vai dar tudo pra ele. E ele ainda vai tá ganhando aí 8.000 dólares, 8.000 dólares do governo. Quem que vai querer, quem que é o louco que vai querer sair de casa, procurar emprego, se a família pode ganhar 8.000 dólares e mais os extras aí, sem ter que fazer nada. Daí você fala assim, ah, Fábio, mas isso não vai acontecer. As pessoas vão querer trabalhar. E se eu te falar que essa não é a primeira vez que uma proposta democrata dessa acontece e tem efeitos colaterais que duraram anos e até hoje afeta a nossa sociedade. Pois bem, eu vou contar pra vocês uma história de um presidente americano. De 1961 até 63, ele foi vice-presidente. Ele era vice-presidente do John F. Kennedy, o Kennedy que foi assassinado. O nome dele é Lyndon B. Johnson, ou LBJ, que é o que as pessoas chamam ele aqui. Então, de 1961, se eu não me engano, até 63, ele foi vice-presidente do democrata John F. Kennedy. E ele também é democrata. Quando o Kennedy foi assassinado, que todo mundo viu aí na mídia aí, que ele foi assassinado em carro aberto, ele tava fazendo desfile, tomou um tiro na cabeça, a esposa dele tava do lado. Quando ele foi assassinado, o Lyndon tomou posse do governo. Em 65, ele criou um projeto que falava assim, que toda a mãe solteira, toda mulher que tivesse um filho e não tivesse um esposo, teria direito a receber um cheque do governo, um auxílio, uma assistência, contanto que, e era uma cláusula nessa lei, né, contanto que não tivesse um homem dentro de casa, contanto que não tivesse um marido, um namorado, um noivo dentro de casa. Naquela época, quando ele criou essa lei, a porcentagem de mães solteiras era de 4 a 6%. Depois que ele criou, hoje, a gente tá em 46, 41 a 46%, se eu não me engano é 41%. 41% de casas de filhos que têm somente um pai ou uma mãe. Então por aí você vai vendo que essa lei democrata que ele criou acabou com a família. Acabou com a família americana. Por quê? Porque a única coisa que a mulher precisava pra poder ganhar um cheque do governo, uma mesada do governo, era ser solteira. É não ter um marido. E era um cheque por filho, por criança. E por aí você vai vendo como essas causas democratas, essas cláusulas democratas que eles colocam aí nessas propostas, falando que é pra ajudar o povo, o tio sai pela culatra. Você fala que vai dar uma mesada pra mulher, que seja mãe solteira, pra cada filho, né? Por cada filho. Contanto que ela não tem um homem dentro de casa, você acha que ela vai querer colocar um homem dentro de casa? Pra ela lá, vai passar pro homem ainda ficar sem dinheiro do governo? A mesma coisa vai acontecer agora. Agora, se você for dar 2 mil dólares por pessoa, sem ele precisar fazer nada, por no mínimo 6 meses, até que a taxa de desemprego diminua, você acha que alguém vai sair pra... Você acha quando que você acha que essa taxa de desemprego vai diminuir? Porque ninguém vai sair pra procurar emprego. Quando que você acha que vai diminuir essa taxa de desemprego? Não vai diminuir. Pessoal vai mamar na teta do governo o quanto quiser, o quanto for possível. E essa é a mentalidade democrata. O Partido Democrata, uma das diferenças, uma das grandes diferenças que me faz ser republicano, que me faz ser de direita e não democrata, é exatamente essa. Que os democratas, eles querem um governo que crie todas as assistências sociais pro povo ficar dependente do governo. Porque quando o povo é dependente do governo, eles conseguem o que quer, eles conseguem manipular a vota. É igual o seu filho, você fala assim, se você não limpar o seu quarto, eu tirei sua mesada. É lógico que seu filho vai limpar o quarto. Você fala, se você não comer a janta, você não come a sobremesa. É lógico que ele vai comer a janta. O governo fala, se você não fizer o que eu quero, eu não vou mais te dar dinheiro. É lógico que o povo vai fazer o que ele quer. Os democratas, toda a agenda democrata, é pra manipular o povo através de assistências sociais. Os republicanos, à direita, O que a direita quer? A direita quer que o Estado seja mínimo, a direita quer que o Estado esteja mínimo, pra que o povo possa sobreviver pelo esforço dele. A direita, uma das propostas da direita é que o governo não tem que dar nada pro povo. O povo tem que trabalhar pra conseguir. O governo tem que criar situações, criar um cenário onde haja emprego pro povo ir e trabalhar e conseguir. Na época do Obama aqui, até telefone, até celular de graça, se você tivesse desempregado, você podia aplicar pra um programa que foi apelidado de Obama Phone, pra você ganhar um celular de graça, pra você poder procurar emprego. Só que as pessoas não procuravam emprego, elas só aplicavam pra ter celular de graça. Porque eles acham aqui que se você não tiver um número de celular pro empregador te ligar, não tem como você arrumar emprego. Olha a barbaridade. Olha a barbaridade. Outra coisa que os democratas e os republicanos, os democratas e os republicanos se opõem muito, é o armamento. Todo mundo fala, ah, mas o republicano, a direita, ela quer armar o povo, e isso é perigoso. Sabe por que existe a segunda emenda da Constituição? O direito de ter armas, de possuir armas? É porque quando os Founding Fathers, quando eles criaram a Constituição, as pessoas que escreveram a Constituição, eles falaram assim, olha, se a gente criar essa Constituição e não ter uma maneira do povo se defender, o governo vai ter muito poder sobre o povo e o povo nunca vai conseguir retaliar. Então a gente tem que dar alguma coisa pro povo, pro povo conseguir meio que falar, ó, fica na tua aí, que se a gente quiser, a gente tem como se defender. Então eles criaram, eles deram ao cidadão o direito de, the right to bear arms, o direito de ter um armamento pra poder se defender, não contra um ao outro, mas se defender contra o governo. A primeira coisa que um democrata faz é desarmar a população. Por quê? Porque eles querem controlar com essas assistências do governo, mas eles não querem, eles querem deixar o pessoal burro, pro pessoal não pensar, mas eles também não querem que as pessoas se rebelem contra o governo. E se as pessoas não tiverem armamento, se as pessoas não tiverem como se rebelar, o governo tiver um exército municiado, bem municiado, e o povo não tiver nada, não tem como se rebelar contra o governo. E pra finalizar, pensa bem, voltando aos 2 mil dólares, a história dos 2 mil dólares, se o governo der 2 mil dólares pra cada cidadão por pelo menos 6 meses, até que a taxa de desemprego esteja acima de 40%, enquanto a taxa de desemprego esteja acima de 40%, e mais o auxílio de desemprego, o seguro de desemprego, que é mais 2 mil dólares, então é 4 mil dólares, essas pessoas não estão pagando imposto, porque elas não estão trabalhando, elas não estão pagando imposto pro governo. Então, o governo tá dando a grana pro povo, mas o povo não tá pagando imposto. Quanto tempo você acha que o pai dando mesada pro filho sem trabalhar vai durar? Quanto tempo você acha que vai durar tudo isso até que o governo venha a falência? Até que a dívida externa aumente? Até que os juros subam? Quanto tempo? Cara, é questão básica de... Não é nem questão de economia avançada, isso você não precisa ser de economia avançada. Eu dei exemplos pequenos aqui, exemplos de casa. Um pai não pode dar uma mesada pro filho falando que vai continuar dando a mesada enquanto ele não arrumar um emprego. Ele não vai querer arrumar um emprego. E ele também não pode dar uma mesada pro filho falando sem estar trabalhando, sem ter de onde vir o dinheiro. Ele vai à falência. Então eu acho que a mensagem é bem simples. Não se deixe enganar pelo lobo com pele de ovelha. Até o próximo vídeo. Tchau.